E aí galera, beleza? Bom, primeiro, desculpa por não trazer o episódio tão rápido, eu tive um problema com os meus dados e cara, eu tive que ir na delegacia fazer B.O.R. meus dados pessoais no caso, tá? No Procon, então eu ainda tô resolvendo toda essa história. Aparentemente, não é nada do que aparentava ser, mas eu ainda tô resolvendo e por causa disso e outras coisas eu não consegui mais gravar. Porém, vamos lá, cara. Então vamos ver qual que é o nosso objetivo, eu tô há um tempo sem jogar, então os controles talvez me pareça confuso. A gente tem que restaurar acesso à distribuição. Então restaura o acesso à distribuição dentro das Gmini Soluções Exoplanetárias. Quando entrar, encontre o elevador de carga e pegue-o até o projeto KG348. Então, para o saguão, recepção. Então a gente tem que restaurar a energia. Vem ver, vamos ver. Tem um negócio de tudo pra salvar aqui. Vamos dar uma explorada. Gmini Exoplanetárias Solutions. Então é ali, deixa eu ver se consigo falar com você. Não consigo. Eu tô com o lança-chamas, eu quero mudar o lança-chamas. Tá, eu vou pro revol... Ah, mano. Ainda tenho... Nossa, eu vou terminar esse jogo e tem um monte de coisa que eu não descobri ainda, porque eu não paro pra ver. Vamos lá. Encontre o terminal de controle que deixaram para o zelador sintético e está em um depósito logo em frente. E pelo amor de Deus, faça silêncio. Eita. Eu tenho que fazer silêncio aqui. Vamos ver se a gente acha o que a gente veio procurar. O lança é o seguinte. O alien tá por aqui, mano. Não. Ó. Não desce. Tá, por enquanto eu tenho um caminho só. É um caminho linear pra eu seguir. Eu vou mudar pro lança-chamas, porque se ele vier, não tem muito o que fazer. Aham. Então o cara fala pra ficar em silêncio e quer ficar trocando ideia, irmão. Não dá pra ficar trocando ideia assim, entendeu? Tem que ficar em silêncio, cara. Vamos pegar aqui, pegar aqui. É, ó. A gente tem agente agregador e sinalizador. Tá. Então, vamos ver se dá pra gente fazer alguma coisa. Passando de choque, não dá pra fazer nada. Criador de ruídos, bomba. Cara, essa bomba tuba aqui. Vamos lá. Então, sensor. Eu tô cheio. Injeção, vou colocar aqui, porque não tá cheio. Mas agente agregador e composto. Isso daqui é pra quê mesmo? Agente agregador, ok? Pro medkit. Composto aqui também. E a injeção, já vamos craftar mais um aqui. Porque aí, cara... Opa. A gente já consegue os itens aqui, ó. Sinalizador. Ah, o sinalizador não tem o que fazer, né? Agora, ó. A gente agregador. Minha. Lembrando que eu tô agachado, porque já me cantaram a bola que eu tenho que fazer silêncio. Ali tá vermelhinho, senão eu ia dar uma passada. Vamos pesquisar aqui. Sinalizador. Cara, eu não sei por que eles dão tanto sinalizador. E assim... Pode ser... Obviamente, eu não sei usar o sinalizador direito, né, cara? Talvez se eu tacasse o sinalizador, o alien ia pro lado que eu taquei. Mas tem um androide ali. Eu não sei se o androide é do bem. Vai ter que ver o olho dele. Se ele estiver vermelhinho, irmão. Ó, tem um cara morto aqui. Ô, androide. Ih, mano. Agora que eu entendi. Nossa, esse cara teve... Esse cara teve a cara arrancada. Ali não dá. Maçarico de plasma. Ô, senhora, meu pastor, velho. Meu Deus, aí sim. Foi esse negócio que desde o começo do jogo eu precisava... Use o maçarico de plasma. Aham, óbvio. Vamos ver a reprogramação aqui. Vamos ver o que dá pra gente reprogramar. Aham, vamos lá. Videocâmera. Desativa. Não quero videocâmera. Sistema instável. Ah lá, eu desliguei a câmera. Caraca, tem um androide aqui dentro. Mas ele tá com o olho bacana, mano. Não posso fazer barulho. Não, eu sei. Eu só quero vir aqui... Ah, mano. Eu sou curioso. Vamos lá, velho. Vamos lá. O que? Botões de movimento. Ah. Beleza. Agora eu vou ter que hackear alguma coisa? Como é que... Como é que... Ah, alavanca. Botão direito do mouse. S. Mano, estamos num nível meio catastrófico de monte de coisa, irmão. Meu Deus do céu. Mano. Não tem a mínima possibilidade de você ter me visto aqui, velho. Eu achei que ele tinha pegou androide, velho. Tá, vamos lá. Você bastou o link. Ex-sedenta... Ex-sedenta... Ex-sedentários? Ex-sedentários? Orçamentos de energia. Dependimento de distribuição é supérfluo e será desativado em breve. Nós vamos reduzir o orçamento de energia para a área, já que ela será necessária para a função corporativa. Qualquer pergunta deverá ser direcionada. Eu sou gerente. Meu Deus, eu tô com medo de ler, cara. Sem distribuição é estabelecer sem distribuição. Sim! Isso! Encontro os disjuntores para ativar a instalação da Genine. Tá. Vamos construir os disjuntores, galera. Disjuntores. Vamos lá, mano. O que eu faço com o etanol? É um tipo de bomba. Cara, eu acho que não era... Tipo, era para eu estar na aflição ali do negócio. Não, fechou, irmão. Fechou. Deixa eu ver. Criador de ruídos. Precisa da bateria, mas não precisa do etanol. Preciso gastar o etanol, então é bomba de fumaça. Beleza. Agora eu vim aqui, pego o etanol. Gastei outras coisinhas? Gastei. Irmão, você pode me ajudar matando o alien. Ia me ajudar para um caramba. Lá, vamos por aqui em silêncio. Aqui já peguei tudo. Deram uma explorada, né? Ó. Tem um bagulho aqui. Ali seria para... Para eu abrir e dar aqui no mesmo lugar. Opa, não quero. Não tem nada aqui. Cápsula detonadora. Cadê cápsula? Não, a cápsula... Ah, tá aqui. Não, não. Cápsula detonadora a gente usa, né? Já tem duas aqui. Já mete aqui, rapaz. Tá me tirando. Opa. Não sei se vai terminar, vou deixar por último. Atualizar o mapa. Pegar item aqui. Aproveitar. Pegar bastante item. Colete o sensor. Deixa eu só dar uma olhada aqui de pé. Acho que é isso, hein? Vamos ver o Sebastolink aqui. Para ver o que os caras... O que a gente vai descobrir, né? Do que está acontecendo. Erro. Vamos lá. Verbas da Sigson. A Sigson lamenta informar que a Gemini Soluções Exoplanetárias não receberá mais nenhuma verba. A Sigson não é responsável pelo tempo restante dos contratos do pessoal da Gemini. Por favor, fale com seu gerente direto sobre o fechamento da instalação e o que isso representará para você. Gostaríamos de aproveitar essa oportunidade para agradecer a você pessoalmente pelo tempo que passou ao nosso lado. É, pessoalmente e por e-mail, né? Orçamento de energia. Após uma discussão com o gerente, vários de vocês têm perguntado sobre como restaurar a energia. Caso a energia seja necessária na distribuição, em caso de emergência, por exemplo, é o que está acontecendo agora, O sistema de manutenção poderá não ser acessado usando o código 8897. Isso ainda precisará ser resolvido com o seu gerente direto e não deve ser feito sem autorização. Saudações, gerrante... Gerrante, gerrante. É berrante, né, mano? Serviço de requisão. Seleciona uma solicitação de serviço. Limpar. Verificar. Verificação da manutenção. Repar de equipamento. Solicitação de teste de manutenção no setor C12 recebida e confirmada. Um zelador de serviço está a caminho. Eu sei, mano. Nem sei se era para fazer. Estava ali. E aí, irmão. Beleza? Estou curioso para saber o que você vai fazer. E, mano. Eu sei lá, cara. Ele foi para lá. Deixa eu ver. Agora... Ah, eu tenho que voltar. Ativa o interruptor. Beleza. Tá. Então, por enquanto, estamos suave na nave. Espera. Opa. Lança chamas. Tá. Esse daqui da direita. Oh, cara. Dá para escalar aqui. É um negócio diferente, hein? Deixa eu ver. Ih, mano. Mas eu tenho que ir para lá. Se eu vier para cá... Uh... Tem dois disjuntores. É um aqui e um aqui. Vou nesse daqui primeiro. Eu estou indo bem quieto. Porque... É. O bichão está ali, cara. Bateria. Bateria. Não precisa de bateria. Aqui foi o negócio do Android, cara. Eu vou salvar. Obviamente. Vamos lá. Beleza. Beleza. Mapinha. Eita. Passei. Calma. Ih, rapaz. É aqui. Tem que subir essa escada. Nem a pau, Juvenal. Ai, meu pé. Ai, meu pé. Tá. Tem uns itens aqui. Eu já vou dar uma... Mano, ele não vai subir aqui, né? Véi. Aí. Ah, mano. Adoro que eu tenho espaço para eu pegar item, véi. Quer dizer que eu estou gastando bem o recurso. Ah, esse daqui é tudo área nova. Dá para subir aqui de alguma forma? Não, tem um vidro. Dá até umas... Mentira. Mano, não. Pode ir embora. Não tem nada. Não tem ninguém. Beleza. Foi embora. Tudo bem que a senha está nesse... Mano, beleza. Eu sei a senha. Por quê? Quem está aqui? Ai, é o bichão mesmo, cara. Calma, ele vai entrar. É, eu não tenho muito tempo não. Eu estou impressionado que a senha ali. Rapaz, achei que o tio de roubar da cadeira tinha feito barulhão. Ele está aqui ainda, ó. Vou ter que esperar ele sair para eu sair. Rapaz, eu estou arrepiado até os últimos. Nossa, como que gasto lança chamas. Meu Deus, eu não consigo abrir ali. Sei lá por quê. Aprimório maçarico. Encontro de juntores para ativar a instalação da Gemini. Encontro de juntores. Estavam lá que não tem nada. Segure-se. Vamos ter que descobrir uma nova maneira de fazer as mercadorias entrarem em Cevassopó. O Eitz mandou revistarem um cargueiro e até mesmo as naves de ambulância. Diga ao seu contato externo para relaxar por enquanto. Eu conheço um cara chamado Sinclair que pode nos ajudar. Esse cara estava contrabandeando. Lembro quando os delegados federais tinham que lidar com o crime de verdade em vez de assediar empreendedores e acabar com os negócios. Desativação da Gemini. Senhoras e senhores, eu entendo que vocês estejam chateados com a situação atual. E a desativação completa da Gemini. A Sigson me pediu para garantir a vocês que o futuro da Cevassopó está 100% seguro. Só que não, né, irmão? Já tiveram início as negociações com prováveis compradores corporativos. Enquanto isso, a gente iria embora e deposita em todo o seu equipamento da Sigson no armário de segurança. O código é 2743. Às vezes eu não tinha visto o código ainda. Nós fizemos o inventário completo. Os delegados federais serão informados sobre qualquer coisa que esteja faltando. Então tá, 2743. Aqui é armário. Aqui, vamos ver. Consegui pegar tudo. Vamos ver se vai dar para eu abrir ali agora, hein. Aqui é o maçarico. É ali que eu tenho que ir. Mas deixa eu ver aqui. Ah, aqui ó. Agora sim. 2743. Ótimo. Ih, rapaz. Nada aqui debaixo deu. E aí, recarregou. Bastão de choque meu, irmão. Não. Ué. Mas ou você tá ou você não tá ali. Aprimora o maçarico de íon. Putz, esse grilo, hein. Como é que eu vou aprimorar o maçarico de íon? Se eu nem sei aonde que eu faço isso. Aqui ó. Ativa o interruptor do disjuntor do laboratório de análise. Então eu vou ter que voltar o caminho. E ir pra lá. Ah, o problema é que ele tá aqui, velho. Puta, câmera. Olha, eu não sei se é o certo ficar desativando a câmera. Eu sei que eu não quero ninguém me olhando fazer as paradas que eu quero fazer, entendeu? Então por isso que eu tô desativando tudo. Mas eu não sei se é o certo. Vamos atualizar o mapa. Vê aqui, não tem nada. Armário, computadorzinho, tranquilo. É pra cá mesmo, gente? É pra cá mesmo. É ali na frente que eu tenho que ir. Esse vai ser um disjuntor, né? Tem mais. Tô dando uma olhada pra ver se eu não vou deixar nenhum projeto pra trás. Ou coisa assim do tipo. Tem uns itenzinhos ali. Nossa, velho. Com sangue, mano. Como é que se entra ali? Restaurar, botão direito e botão esquerdo. S. Ative o disjuntor do laboratório de análises. Tá. Agora é lá do outro lado. Obviamente, eu acho que eu tenho que seguir aqui, né? Esse caminho. Deixa eu só abrir isso daqui. Aproveitar que eu já tô desse lado. Acho que vai dar pra eu abrir. Remover a trava. Ok. Com isso daqui, eu desço as escadas. Ah, mas eu quero dar uma explorada. Ai! Não, 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 não. Ah, velho, eu não tava no lançar chamas, mano. Por que que eu não tava no lançar chamas, cara? Ah, eu falei, vou abrir ali, vou voltar pra ver o que que tem lá do bagulho, né? Puts, voltou um tanto, hein? Beleza, vamos ligar o disjuntor. A porta ali, eu já abri e eu já vou sair aqui. Porque se ele cair ali... Como eu acho que ele vai cair, eu já não vou estar mais ali, mas nem a pau, Juvenal. Eita, aqui não tem mais como ir. Cartão de ID, vamos ver. Nossa, tem um monte de cara que eu peguei. Agora ferrou de quem que é. Eu não tenho ideia. Torre, não é esse. Torre Sebastopol, não é. Não é. Sintéticos, não é. Gêmeni, deve ser... Não, mas não era mulher, mano. E esse daqui? Não, cara, o único que dá é esse daqui mesmo. Puta, que é o LRN, código da ID37, essas exoplanetárias. Nossa, nem parece que é... É mulher, né, cara? Mas não parece que é mulher. É homem, mas a ID é de mulher. Mas sabe. Beleza, então eu entrei aqui só pra pegar a ID mesmo. Vamos... Vamos escalar e agora a gente tem que voltar. A gente ligou um disjuntor. Falta o outro. Deixa eu ver o outro. Eu vou ter que descer a escada e ir lá pro outro lado. Nossa, tem que fazer isso na maior cautela, cara. Deixa eu ver aqui. Deixa a gente pegar alguma coisa. Não. Ah lá, foi nessa daqui que eu peguei isso daí. De apertar o quê? Eu tirei o lança-chamas e peguei outra coisa. Ô, sacanagem. Tá, deixa eu só ver pra onde eu tenho que ir. Eu vou reto pra esquerda aqui. Eu acho que não tem lugar nenhum que eu possa ir. Então seria a direita. Mas eu vou explorar, né? Dá uma salvada, obviamente. Acho que ali na verdade não tem muito o que explorar. Porque eu já passei onde tinha um androide que eu lutei com ele. De qualquer forma, eu vou passar. Eu acho que o alien vai vir aqui. Mas nós vamos passar. Vou fechar. Podia estar aberto, hein? Nossa, essa hora ia adiantar a minha vida, viu, irmão? Não queria nem falar nada, não. Restaurar a energia. Ô, saco. Vou dar uma levantadinha ali. Deixa eu ver o negócio. Eu sei que não é. Eu só quero ver se tem alguma ação aqui, ó. Iniciar fluxo. Ah, eu vou ter que vir aqui depois. Tá. Já entendi, já. Beleza. Aqui é uns caixas eletrônicos pra arrancar dinheiro. Meu negócio é lá pro outro lado. Ô, que saco esse negócio. Eu acho que é assim. Se você tiver ouvindo o alien em cima de você, você não pode correr. Entendeu? No caso, eu não tenho nem certeza se eu tô ou se eu não tô. Aqui eu posso ir reto. Vou pegar o duto aqui. Sair aqui. E vamos ver pra onde que vai dar, né? Vamos lá? Dá pra ir? Dá pra ir? Mentira que não dá pra ir. Como assim, velho? Não dá pra subir aqui? Nossa, não dá pra eu subir aqui, velho. Ah, que mancada. Eu achei que eu ia cortar o caminho agora. Ah, jogo de escraça. Bora, né? Vambora. Aqui é Android, beleza? Tem que dar uma volta aqui, irmão. Porque, né? Ali eu já peguei tudo. Ó, tem uma... Tá, cacete. Cheio de lugar pra eu me esconder. Dá pra vocês que eu não goste de lugar assim, não? Eu não sei. Não gosto. É muita coisa, né? Opa! Tá lá. Vai entender. Ó, tem uma caixinha ali, cara. Espera. Não, não tá aqui, não. Vai que me pega e me puxa ali. Está maluco? Tá. Sensor, cara. Deixa eu ver o que é o sensor. Sensor eu já uso aqui. Eita, não era nem ali, né? Mas beleza. Vamos pegar dois já. Mano, esse barulho que tá... Rapaz, tá alto. Além, 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 que não tem ninguém aqui. Ih, acabou. Vou ter que descer. Vou ter que descer. Puta, eu vou ter que desativar essa câmera, cara. Vai, 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 vai. Liga! Beleza. A bateria de lanterna, eu tô tranquilo. Sucata, sensor. Pegar tudo que dá, galera. Tudo, 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 tudo. Nossa, eu achei que era alguma coisa. Tava bem iluminado. Tá, aqui é onde eu tô... É, mano, tem uma salinha aqui, ó. Acho que não dá... Talvez não dê pra lugar nenhum. Tá, isso daqui tá parecendo um vestiário, ó. Não! Ficou embora, né? Puta... Eu sei, cara, que eu tenho que fazer. O problema é que o bichão tava aqui. Ativa o interruptor de dor na sala de descontaminação. Ah, mano! Nós vai pra lá, nós volta pra cá, nós vai pra lá de novo. Ah, esse jogo tá de brincadeira, cara. Tá, agora eu volto aqui, pego ali de novo. Ah, eu tô falando pra vocês. Vou voltar lá, cara. Pra sala principal lá, não tem o que fazer. Tentar cortar caminho aqui já. Beleza, consegui subir. Agora só vamos. Cara, que tenso que é, velho. Você vai e volta, vai e volta. Aí fica essas musiquinhas. Aí fica os barulhos. Eu não sei direito quando é que eu posso correr, quando é que eu não posso. Sofrência? Por que eu invento de jogar um jogo assim também? Meu Deus, a gente vai jogar mais jogo de terror, viu? Vamos jogar mais, cara. Vou ver se a próxima série, eu gravo ela inteira. Antes de postar o primeiro episódio. Que aí eu já programo tudo, já posto tudo de dois dois dias. Agora eu vou salvar. Depois de salvar, eu tenho que ir no meio ali, fazer os paranauê. Não, não vejo que essa... Olha lá, mano. O droide dói vermelho, cara. Ah, velho. É óbvio que o droide dói vermelho vai... Eita, encerra a função de energia. E eu não era aqui? É aqui. Deve ser o computadorzinho ali que eu tenho que ir. Não, não, não. Filha da... Tá, condutor de distribuição. Mano, se você vier me atacar, eu juro que eu vou te matar muito, cara. Vamos, que tem outro. Solicitação de teste de manutenção no setor C12 recebida e confirmada. Um zelador de serviço está a caminho. Ah, o cara é zelador de serviço ali, então... Então acho que eu tô de boa, hein. Rapaz, eu não sei se eu conf... Tá, 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 vai. Beleza, essa porta tá fechada e abriu. Tá, beleza. Pega o elevador de carga para o projeto KG348. Eita, pra onde que fica agora? Irmão, tem umas pontas aqui pra ir... É pra cá mesmo. Agora eu não sei se é pra baixo ou pra cima. Pra cima tem uma salinha ali, é um beco. Vamos dar uma olhada. Tem que explorar, porque... Eu tenho que pegar coisa de lança-chama. Eu tenho que pegar o máximo de itens que eu conseguir. O que que era bagulho pra salvar? Putz, eu tô precisando salvar. Aqui tem combustível lança-chamas e etanol. Etanol a gente sabe que vai no negócio de fumaça. Então... Já vamos fazer mais um aqui. Um sensor. Um agente. Eita. Vai. Dá pra fazer? Ih, mano. Acho que tá faltando sucata. Sei lá. Ih, cara. Acho que o bichão tá aqui. Eita. Ele tava ali do lado. Ai! Dá pra entrar? Não dá pra entrar. Tem um armário aqui. Eu não vou entrar no armário, não. Vaza, irmão. Vaza. Tá. Vamos descer. O mapa ali pra gente... Irmão, ele tá ali. Cara, não tem como, mano. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Você tá maluco. Beleza. Caraca, velho. Tá ficando abusado. Irmão, foi... Deu ruim pro cê, hein? O cara tá cheio. Ah, não. Ai! Sai! Nossa, cara. Mas bugou aqui de uma forma... Que ela entrou debaixo de... Eu nem sei da onde, mano. Tá, eu tenho um caminho pra seguir aqui. Que aparentemente não vai dar em nada. Mas, né, mano. Vamos ver o que tem saída. Porque às vezes tem item. Ó, tem um cara morto. Um sensor. É, mano. O sensor eu não quero, não. Cara, eu tenho 67 nessa chama. Eu nunca tive tão baixo nessa chama. Mentira que não dá pra passar. Tá, calma. Vamos pensar, mano. O que a gente vai fazer. Eu queria ver se o sinalizador... Porque assim... R pra ativar e dá pra jogar, né? Será que atrairia a atenção do Wally? Olha quando que eu vou perguntar isso daí, né? 300 anos depois que eu tô jogando. Ah, chamar carregamento. Isso aqui aperta alguma coisa também? Ah, já chama de dois já, então. Ah, não. Entendi. Entendi, entendi. No verão, mas nem... Eu te queimei, cara. Beleza. Voltei no negócio de carga aqui. Vou jogar a carga pra lá, pra gente conseguir passar pra esse lado. Ah, dessa vez eu acho... É, eu vim até o final, né? Só que... Nossa, teve alguma coisa aqui que eu não fiz, cara. Porque eu não tava esse ar denso assim. Tá, vamos lá. Vamos continuar. Tem uma escada aqui. Tá, vamos ver o que dá pra gente fazer com esse acesso. Iluminação ativar. Purificação. Não. Ih, rapaz, ele desceu e foi embora, mano. O que que tem lá em cima? Eu vou morrer, mano. Eu vou dar uma olhada no que que tem lá em cima, cara. Depissão aqui. Aqui é lobby. Ih, mano. Será que vai dar pro mesmo lugar? Olha! Aqui dá pra atirar. Vamos girar isso daqui, abrir. Tá, aqui vai dar pra lá. Só que pra... Aqui é descontaminação, beleza. Só que eu tenho que vir, ó. Pro outro lado. Então... Não sei se é aqui, se não é. Já abri ali. Caso eu precise voltar, já tá aberto. Agora eu só preciso passar, assim, o Aryan e me pegar, irmão. Porque... Tô querendo usar lança-chama, não. Cara, eu tô pegando bastante coisa com etanol. Bastante bomba de fumaça, né? Que dá pra ter com etanol também. Ih, rapaz. Era aqui que eu tinha que ir. Nossa, esse daqui era o elevador de carga. Nossa, era exatamente aqui que eu precisava ir. Tipo, achei que era um pouquinho depois ainda. Que doideira. Rapaz, tá tenso. Ó, salvou. Acesse o laboratório de pesquisa do projeto KG348. Puta que olá. Merda, é longe, hein. É longe. Mas vambora. Vamos acessar os laboratórios, cara. Vamos chegar lá, tá? A gente tem um caminho pra vir aqui no chão. Tem outro caminho pra ir ali. Tá, mas eu quero ir reto. Tá, ali a gente tem um quarto ali. Tem um negócio aqui. Deixa eu ir mais aqui na frente pra ver o que que tem. Ah, aqui aparente... Coletar socata, cápsula detonadora. Vamos ver se tem alguma coisa aqui embaixo. Nossa, meu irmão. Você já vem... Cápsula, cápsula, injeção. Mas tem alguma coisa aqui. Não, cara. Coletar a bateria. Beleza. Vamos dar uma olhada pra cá. Se tem alguma coisa. Não, ali já sai também. Aqui já sai. E aqui já sai. Beleza. Só temos o cara morto aqui. Que, rapaz, me deu... Olha, você liguei a lanterna? Já tava esse cara. Você tá maluco. Tá. Então, por aqui tudo certo. Agora eu tenho que voltar ali na única porta que abriu pra gente. Pra gente poder seguir. Ai, cara. Eu preciso achar coisa de lança-chama. Eu preciso achar coisa de lança-chama. Usar sintonizador de acesso. Beleza. Nossa, eu já tinha até esquecido isso daqui. Opa. Vamos lá. Tá difícil, hein. Opa. Mentira que eu não vou conseguir. Cruzinha, cruzinha. Cara, eu fiquei perdido. Eu não sabia qual que era o primeiro. Ó, o que a falta de costume não faz? Nossa, outro elevador. Tá. Ih, cara. Era pra cá mesmo que eu precisava ir. Mas peraí que tem um negócio de salvar aqui, ó. E tem mais um lugar pra poder dar uma olhada. Então, salvou. Tá, tem outro elevador ali. Tem essa porta aqui que vai dar numa... Acho que vai ser... Ih, rapaz. Aqui tá tudo sem energia. O que que nós temos? Sucata, sucata. Sensor. Nada aqui. Sucata. Tem alguma coisa pra olhar aqui? Não. Caraca, velho. Eu tô indo pra um lugar muito... Deixa eu ver pra cá. Não tem nada. Onde é que eu tô indo, mano? Ah. Tá. O lugar é pra cá. Beleza. Para o sagão da Loris. Para o sagão... Tá. Depois tem dois elevadores ali. Pra... Pra eu ir. E um... Cada um volta pro lugar. Meu Deus. Estão abrindo as janelas. Rapaz, era pra eu estar aqui mesmo? Era pra eu estar aqui mesmo. Mãe, tinha uma outra porta aqui. Aguenta o coração, hein. Aguenta o coração. É que tem essa sala aqui que eu ainda não vi. Deixa eu ver. Ali não vai dar pra sair. É. Aqui eu acho que é só uma salinha pra gente fazer um lootzinho. Rapaz, eu me assustei com aquele galinho ali, mano. Aquele bagulhinho pendendo. Você tá maluco? Cartão de... Ó, peguei um cartão de acesso. Beleza. Ótimo. Então eu realmente tinha que vir pra cá. Pegar esse cartãozinho de acesso. Imagina se eu continuo. Falo assim. Pouso esse véio. Aí já era. Tá, tem um Sebastolink aqui. Mentira, mano. E aí, brother? Como é que você tá? Mentira que você não vai falar comigo. Cartão. Irmão. Acho que é bom. Agente, agregador, bateria... Corri aí, velho. Agora você quer trocar uma ideia? Se não... Use left, right para equilibrar valores e para confirmar. Irmão, como é que faz esse negócio aqui mesmo? Vamos lá. Não! Mano O que houve aqui cara? O que é isso? Espera aí, o que é isso? eu não vejo o movimento ai meu deus do céu cara pô velho, vou gastar tudo o negócio, se eu sou do laboratório eu sei que eu tenho que ir pra lá mano, eu quero ver o que eu faço com esse negócio cara, espero que seja um bagulho bom, porque aquele bagulho eu não entendi, é nada recarrega, recarrega, recarrega ó, eu vou dar uma lida aqui no Sebastian Link, irmão, você fica de boa aí, hein erro gente, o Clark está morto, da última vez que eu o vi ele estava usando o lixo que fica ao redor da extensão para criar explosivos para usar como proteção, eu disse que pra ele poderia ser cuidadoso, mas quando voltei da coleta de sofrimento só havia sangue e dano dos explosivos estou por conta própria agora, então vou acompanhar você onde você está, Elaine tá, o Clark morreu e a Elaine queria acompanhar para aí meu deus hein, mano você também vacilou tá, aqui já não tem mais nada tá, então aqui a gente pegou um cartão de acesso esse cartão de acesso com certeza é importantíssimo para a gente porém a gente está com 33 no lança-chamas e eu vou usar um kit médico, cara recuperar a vida no full, né tá, aqui eu tenho que seguir reto para sempre se não houvesse amanhã agora, o que será que é melhor olha só isso, irmão para fora da nave que doideira tem corpo aqui tem alguma coisa ali do negócio do corpo dele colete a cápsula detonadora ai, cápsula detonadora cara, aguenta aí, mano não é possível que não dá para fazer uns bagulho da hora etanol a gente está cheio cápsula detonadora já vamos colocar os dois sensor já coloca os dois injeção ainda não beleza, bateria a gente está cheia cápsula detonadora eu peguei agora eu queria na moral mesmo saber como é que eu uso a pilha para a bateria da da lanterna, né nunca soube como é que isso funciona sempre coloquei na cagada mas estamos aí, né daqui eu uso a chave eletrônica isso, acesso da ID que eu peguei do cara mas né, vamos dar um bisu aqui também usar o maçarico de plasma já vamos deixar os caminhos todos abertos, né velho, lógico para baixo vem sobe beleza então era para ali que eu tinha que ir você estava louco, velho dá terremoto no espaço normal você é louco tá, então os cara estava realmente desviando os baratos ah, estou fazendo umas paradas bem erradas aqui, mano tá, o alien está lá para o outro canto finalizador nossa, cara com certeza, mano vamos lá, etanol eu peguei alguma coisa aqui porque tinha alguma coisa para pegar, né tá, agora falta só não, já era aqui já foi tudo não tem nada vamos embora agora sim a gente vai para o caminho certo lança chamas com 86 não é muito já tive bem mais, né olhar para cima para ver se não tem um buraco que ele possa cair vamos atualizar o mapa tá, cara aqui parece que é só bora tá, então desci a gente tem umas roupas aqui loucas para cacete nossa, mano então vamos lá restaure energia no laboratório projeto KG348 é logo aqui na frente eu ainda queria saber como é que eu recarrega a bateria ali da da já vai preparado mano ah, cara 3 no bagulho de lança chamas a gente está ferrado mano aqui é para abrir ventilação meu, já era se o alien vier dobrou se esconder não tem mais o que fazer vai, tem um é um negócio meio complicado acontecendo aqui mano nossa olha só eu vou ter que dar a volta toda aqui para poder chegar lá do outro lado que é ai, meu Deus tem que ficar muito esperto para ver se eu não acho agora não tem o que fazer mano agora eu vou ter que me dar um jeito de ser esperto torcer torcer para ele não me pegar aqui embaixo tá aqui nossa aqui eu voltei ah o duto tá beleza então eu entrei no duto aqui eu tenho que pegar esse daqui do meio e até lá do outro lado mentira vou ter que pegar aqui agora a esquerda e seguir a vida torcer para o alien não me ouvir ou sei lá cara me pegar aqui dentro olha o negócio de salvar mano mentira que não tem como sair daqui ah cara aí sacaneou mesmo né putz grila eu achei que eu ia sair lá do outro lado já ia cortar o maior caminho ah mano tá vai ter que ser esse daqui esse aqui mesmo é esse aqui mesmo criador de ruídos granada atordoante ele tá lá em cima cara vai então vamos descer e já vou entrar no outro duto se der porque tem coisa pra cacete ah não ele não dá cara eu já vou entrar no duto que eu tô sem nada talvez eu tivesse que ir por cima pra poder explorar pegar ver se tem item né tá então aqui seria eu sairia no meio aqui mas não sei se dá pra subir o lance será continuar reto mas vamos ver o que dá pra gente fazer aqui no meio ver se tem uma saída né parece que não tem também parece que é outro beco sem saída na verdade é beco sem saída vambora não opa não foi eu que fui demais nossa achei que tava bloqueado ali eu não consegui sair tá aqui eu consigo sair pra eu poder ir nessa câmera de ar de emergência eu não vou pra lá não cara não sei certo seria explorar mas eu quero salvar pelo menos primeiro eu já cortei um caminho bem seguro aqui meu deus do céu cara que doideira embaixo parece que tem alguma coisa aqui acesso ao laboratório é mano vou ter que vir por aqui mesmo já tem uns lugar pra eu me esconder já vamos pegar uns itens nossa agora agora ficou escasso o nosso lança-chamas viu putz grila tá eu ainda não vou ver o que que é aquilo ali porque eu quero pegar uns itens ver se a gente acha alguma coisa é é tem mais dois armarinho agente agregador bateria já pegar o lança-chama aqui recarregar ai negócio de salvar salva isso cara eu só queria salvar nossa eu só queria salvar pra não ter que voltar tudo se alguma coisa acontecesse agora dá pra gente abusar um pouquinho mais instaurar disjuntor abriu abriu aqui velho se abriu aqui eu tô indo aqui é isso posso ver um aumento de energia agora reconecte os sistemas do laboratório conserva sopó do console do laboratório central contamos com você repli só isso mano ativa o sistema principal de alarme ai mas esses caras tão de brincadeira comigo tá eu tô aqui saí por essa porta agora eu tenho que voltar lá tá mas eu saí mano eu tava aqui ai eu saí vim parar aqui ah eu vou eu vou voltar por aqui mesmo é mano eu vou voltar por aqui mesmo vambora talvez nem é vou vou mano só vou gostei desse duto aqui achei maneiro nossa nossa abriu tudo aqui agora oh maravilha tá vamos vir aqui dar uma injeçãozinha composto sensor injeção tá exatamente aqui que eu devia tá bombostilha mano ele veio e foi na mesma veloci mentira caraca mas eu coloco o pé ali pra fazer os baranguidang ele vem vai sintoniza 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 ok cruzinha depois é o bagulhinho aqui depois é que tá vindo mano mano não dá eu tô acabou fique calmo mas fuja do laboratório mano eu não tenho saída obviamente não sei se eu posso fazer isso mas vou entrar no duto de árvore para poder escapar cara eu não sei cara talvez eu devia estar correndo esse lugar vai explodir se for explodir fodeu porque eu tenho stealth não 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 mano 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 eu morri não fui a tempo cara eu fiquei junto com o alien o alien tá aqui eu tô numa cápsula não notificação da resposta de regência sinto muito né pro procedimento de separação da instalação inicial me usou ah mas eu vou te matar wix é aqui mano era passar aqui não previsibilização da cama de alentio não 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 mano acabou no bagulho cara acho que eu não podia nem ter ido correndo nossa mano é desespero na cabeça da gente que bate aguardem os pecados de gravidade por favor dirijam-se a câmara de armas proximas e agora a notificação da resposta de regência de regressos de regressos e agora a notificação da resposta de regressos e e e e e Beleza, pressurizei e entrei aqui. Agora eu tenho que ficar na moita e dar o jeito de tirar o alien daqui, mano. Agora é esperar terminar de pressurizar a câmera lá pra ver a câmera, né? Pra ver o que eu vou fazer com esse alien. Eu vou fazer o que eu vou fazer com esse alien. Eu vou fazer o que eu vou fazer com esse alien. Eu vou fazer o que eu vou fazer com esse alien. Eu vou fazer o que eu vou fazer com esse alien. Caraca, cara, você é muito surtuda, mano. Você é muito surtuda, cara. Cara, o alienígena já não tá mais na nave. Aquele pelo menos. Ele ficou preso na cápsula que foi jogada no espaço. Mano! Mano! Eu quero matar o alien. Assim, mano. Não é possível, cara, que isso aconteceu. Ele vai me pagar muito, 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 muito. Pega o nervoso. É você? Sim, Wade. Sou eu, seu filho da puta. Você me trancou. Explodiu o laboratório no espaço. Não tive escolha. Nenhuma escolha. Você viu aquela coisa? Viu o que ele poderia fazer? Tive que tirá-lo da estação. Usei os meios necessários. Sim. Me usando como uísca. Me deixando pra morrer. Deu certo, Ripley. Deu certo. Eu peguei aquela coisa e lancei no gigante gasoso. A estação está salva. É, tem isso. E também tem o fato de que você é um corno desalmado. Eu vou voltar pra agência. Vamos discutir os seus métodos lá. Ripley desligando. Nossa, Wade. Você está muito ferrado, cara. Aqui a gente não tem muita coisa. Sensor. Sinalizador. Tô com o inventário todo cheio, cara. Mas o sensor... Dá pra gente gastar? Aqui eu já gastei. Sensor aqui também já foi. Caraca, eu já coloquei o sensor em tudo. Bomba de fumaça. Aqui, sensor. Beleza. Cápsula detonadora. Opa. Ih, negócio de injeção ali. Estava olhando a minha cara. Eu nem vi. Calma. E aí? Ah tá. Usa o maçarico. Beleza. Não tinha visto que era pra usar o maçarico aqui. Ótimo. Pegar a lanterninha. Tá. Vamos dar uma olhada aqui. Que aqui parece ser um beco sem saída. Vamos ver o que... Ei. Aprimora o maçarico aí, ó. É, cara. Esse negócio de aprimorar o maçarico que não... Não deu ainda. Vai. Isso daqui... Pô. Ajuda pra caramba. Meu. Eu vou dar uma boa explorada. Pra ver o que a gente vai fazer, cara. O que eu tenho que achar é o negócio pra salvar. Tá, que parece que não tem nada ali pelo menos. Etanol. Eu tô cheio. Beleza. Ele já colocou. Meu. Deixa eu criar aqui a bomba. Eu gasto mais um etanol. Beleza. Não tem nada. Sucata. Composto B. Nossa. Esse composto B. Olha. É só pro kit médico, né. Que parece que ele usa, cara. Pera. Que eu usei, mas não peguei, mano. Ele não, né. Será que tem mais algum item? Não. Levou. Ele levou, né. Então eu acho que os androids vão ficar meio loucasso, cara. O cara tem uma arma ali. Gente, o cara tem uma escopeta, irmão. Meu. Tem uma escopeta agora. Tá. Tem um cartão de acesso. Peraí. Número 1. Escopeta 2. Arma de fogo 3. Dá pra mirar mais perto? Tá, né. Esse escopeta aparecendo uma 12, na verdade. Tá ali. Provavelmente. Ah, vou ter acesso por causa do cartão. Então peraí. Vamos dar um bisu pra cá. Pra ver o que a gente tem. Deixa eu dar uma olhada no mapa. Tá. Aqui eu já fui também? Já, já. Então vambora. Já foi por aqui que eu vim. Beleza. Uh. Usar a chave eletrônica. Nossa. Calma. Ah, não. Não, não é, não. Ah. Nossa. Eu tô no começo do jogo, gente. Lembra que aqui. Que eu fui naquela porta ali. E o carequinha. Veio até mim. Pá. Não sei o que. É aqui, irmão. Calma. Nossa, eu tenho que vir pra lá. Mas peraí. Que essa portinha aqui dá pra nós abrir agora. Que antes não dava. Cara, esse episódio vai ficar grande. Aí não tem o que fazer. Jesus, mano. A área das malas aqui. Composto B. Ah, velho. Se não tiver nada demais. Eu vou ficar muito chateado. Pô. Desde o começo do jogo. Falando. Pô. Tem que vir aqui. Pá. Não sei o que. Abrir essas portas pra pegar coisa boa. Pá. Fala de bateria. Cápsula detonadora. Cápsula detonadora. Cápsula detonadora. Cápsula detonadora. Cadê, mano? É. Nada, nada, nada. Pô. Esse criador de ruídos aqui me ajudou pra cacete, né? Na verdade, eu tinha que tentar fazer um dele. Agora sim, velho. Agora a gente vai reto. Se não me engano, lá em cima tem um negócio pra salvar. Eu preciso salvar. Deixa eu ver se aqui em cima tem. Aproveitar e correr, né? Nossa, a gente não pôde correr a maior parte do negócio ali. Ah, cara. Vamos salvar. Com a benção de Deus, mano. Bom, galera. Eu vou parar por aqui porque esse episódio já tá gigantesco. Eu tenho certeza que ele vai ficar, puta, uma hora e meia. Sei lá, cara, quanto é que vai ficar. Mas eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.